Os tambores, nosso marinho, nosso sonoplasto, olha que coisa e os tambores, coisa, coisa, coisa e os tambores marinho, ó A cautelinha do nordestão tá chegando com novidade, novidade na cautelinha Você já compra a cautelinha hoje pela manhã, beijo pra todo mundo, ó, hoje foi a entrega da motocicleta, tá? Lá da ganhadora da semana passada, e essa semana, hein? Já comprou, olha aí, hoje pela manhã, ó, imagem de hoje pela manhã, lá em Santa Rita, no mercado de Santa Rita Beijo pra todo mundo em Santa Rita, hoje o Santa, hoje lá em Santa Rita, quase que eu não saio lá do mercado, hoje lá, beijo pra todo mundo, ó Os distritos, né, que fazem parte também de Santa Rita, a ganhadora tá aí, ó, no meinho, ó Com o documento na mão, chave na mão e levando a motocicleta do nordestão Se você tá me assistindo agora, quer fazer parte, deixa eu mandar, esqueci o nome da vendedora pequena Acho que é Vitória, é Vitória, né, tem que ser Vitória, vendedora pequena tem que se chamar Vitória Olha eu aí, ó, tava lá hoje pela manhã cedinho, abrindo a feira Olha o povo, beijo pra todo mundo lá de Santa Rita, um abraço pra Ana Maria Ana Maria, quem mais aqui? A dona, dona Neves, que eu lembrei aqui, tá vendo que eu, eu tento, eu forço a memória, mas eu lembro, ó Adquira a cautelinha do nordestão e não fica de fora Bota teu nome na cautelinha aí Bota teu nome e concorre a cinco prêmios todos os dias Por apenas R$ 4,90, já é realidade, já é realidade Volta pra mim, Kaline, atenção você Bota aquela tela lá de oportunidade Atenção você, quer fazer parte do nordestão, quer levar a cautelinha? Semana que vem, tá chegando novidade, viu? Tá chegando novidade, semana que vem A rocha na oportunidade Você tá no Padre Zé, Mandacaru, Roger, 13 de maio Região Central de João Pessoa Quer receber a cautelinha pra vender o nordestão e ganhar a tua comissão Comissão é boa Vai lá, 987267147 Esse é o telefone, fala com o Alex Meu amigo Alex, fala com o Alex, tá? Tô falando pra você do nordestão de prêmio Já, já eu volto, tem sorteio aqui de novo Na tela do povo É o nordestão que já chegou pra ficar Chegou a hora de mudar Eu ia dizer, eu ia dizer não sei o que, que esqueci Eu ia mandar um bocado de alô, que esqueci Minha cabeça, eu tô falando É a idade, eu já tô ficando fora de linha Bora entrando, já Ladeira abaixo Ó, um homem foi preso